O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a nomeação de executivos ricos para cargos relacionados a finanças e disse que não quer uma pessoa pobre nessas posições. Eu amo todas as pessoas, ricas ou pobres, mas para estas posições em particular, não quero uma pessoa pobre. Faz sentido? Se você insistir, tudo bem, mas eu acho que é melhor assim. Em particular, ele se referiu à situação do secretário de Comércio, Wilbur Ross, e do presidente do Conselho Econômico Nacional, Gary Cohn. Eu disse, este é o tipo de pensamento que queremos. Eles não querem dinheiro, estão representando o país e tiveram que deixar muito para aceitar estes cargos. Eles deixaram muito. Trump disse que com mentes brilhantes do mundo dos negócios, seu país não vai oferecer mais vantagens para o resto do mundo. Nós não podemos ter o mundo mais avançado de nós.